Resposta de Deus para a sua vida. E ele diz assim, filho, você tem dado muito ouvidos às mentiras do diabo sobre a sua vida. O diabo tem falado que você vai perecer no meio dessa caminhada, mas eu venho aqui te dizer, não, você não vai morrer. O projeto que eu tenho para a tua vida é grandioso, é tremendo, é lindo. O diabo tem falado aos teus ouvidos que este sonho é impossível de se realizar. Mas filho, eu sou o Deus que realiza os sonhos. Eu sou o Deus que faça todas as coisas possíveis. O diabo tem falado ao teu coração para você largar a sua família, desistir da sua família, desistir do seu lar, porque já não tem mais solução. Mas eu te digo hoje, ei filho, essa família é projeto meu, essa família é criada por mim e eu irei fazer cair por terra todo o espírito de contenda. Eu irei amolecer este coração duro, ei, a tua família viverá novos dias. A tua história tem jeito, a tua vida tem solução. Grandes são as promessas que um dia eu fiz a você e todas irão se cumprir. A única coisa que eu te peço, fecha os ouvidos para vozes contrárias. E a partir de hoje seja sensível somente ao que eu te digo, filho. Você nasceu para vencer. Um novo dia está chegando na sua vida.